Opa, salve rapaziadinha, Andrei aqui pra comentar mais um vídeo insano pra vocês E hoje rapaziadinha eu trago aí mano uma smr montando looks aí é pra instaplay, tá ligado? Aqueles conjuntos aí pra instaplay, se você está assistindo esse vídeo e é um instaplay, ó Esse vídeo é pra você, então vamos lá, vamos entrar aqui em copre, né? A gente começa aí a montar aí o nosso look e a passear, se gostar mano do vídeo Deixa aquele likezão insano aí pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E comenta aí, já é, tamo junto, é nóis, então vamos lá Como vocês podem ver, eu já estou aqui com a minha skin, né? De instaplay, olha só Isso aqui é a minha skin fixa agora mano, estilo tipo 2x9, tá ligado? Só faltou aquela camisa que ele usa Mas aqui ó, já vai uma ideia pra vocês, né? De instaplay, ó, look pra instaplay isso aqui Outro que eu uso bastante mano, que é instaplay também, é isso daqui ó Só você tirar esse chapéu aqui ó, e colocar essa cabeça aqui ó Já fica aí outro instaplay Isso daqui também é a cabeça do anjo Olha só Já fica um instaplay insano, mas a calça rosa aqui do 2x9 combina com tudo Fica muito da hora também Ó, agora Dá pra você montar um look de instaplay muito da hora também mano Que é esse daqui ó Você pega o chapéuzinho lá do parque Esse daqui, tá ligado? Pega aqui o peitoral do anjo E coloca essa calça verde aqui mano, ó Fica muito da hora Olha só mano Muito instaplay também Muito da hora mesmo Outro look que eu acho bem top também É esse daqui ó Rapaziada ó Você coloca esse bonézinho aqui ó Pra trás, tá ligado? Esse boné laranjadinho Coloca aquela camisa lá, laranjada também Aqui ó Na prisão, tá ligado? Essa daqui ó Olha só E essa calça aqui ó Olha só como vai ficar muito da hora Essa calça E coloca um chinelinho laranjado também Olha isso mano Muito instaplay rapaziada Caraca mano Muito top Muito top mesmo Vamos pro próximo Outro que dá pra você montar aqui também Bem da hora Você coloca aqui Esse bonézinho aqui Estilo dos gringos lá né O walk Walk já ficou um skin da hora Instaplay Mas você vem aqui ó Coloca essa camisa aqui ó De ouro Tá ligado? Do ouro Olha só Como que fica Muito, muito instaplay mano Muito da hora mesmo Ó Uma outra ideia também pode ser Essa daqui ó Quer ver? Aqui ó Esse chapéuzinho aqui do exército Aí você pega essa blusa aqui E aquela calça verde Mano Cadê a calça verde? Aqui Olha só Muito instaplay também mano Muito da hora Só o chinelinho que você pode colocar Esse verde aqui também ó Olha isso mano Muito top Isso é louco É uma outra ideia também Pra você tá Utilizando aí ó Pode ser Ó Você coloca Esse cabelo aqui A camisa aí do Brasil 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 Cadê? Aqui embaixo né Brasil E o tênis aí Do Dunk Master Olha só mano Está play puro mano Muito da hora mesmo Uma outra ideia também ó Você pode fazer um estilo Da roupa aí Do LDzinho mano Olha só Você coloca A blusa do Brasil mesmo Essa bermuda aqui Tá ligado? Você pega Esse tênis aqui ó Esse tênis aqui E coloca aqui O chapéuzinho do parque Olha isso mano Olha isso daqui Meu parceiro Muito instaplay Uma outra ideia também Você pode estar Utilizando É Essa daqui mano ó Você coloca aqui O bonezinho aí Do meu bruno né Você pega aqui Esse peitoral Aqui Olha só Vai ficar estilo Um LDzinho também E coloca aí Do Dunk Master Olha isso aqui mano Você é louco Muito instaplay né Uma outra ideia também ó Você pode pegar aqui A camisa do Corinthians Do Corinthians Eu já ia falar coringa Aqui ó Do Corinthians Você pode Pegar aqui Deixa eu ver aqui Esse cabelo aqui ó Olha isso aqui Olha isso aqui mano Muito instaplay Também rapaziada Muito da hora Mano Você é louco Uma ideia também Pode ser aqui Do Brasil No lugar da camisa Aqui Do Corinthians Você pode colocar Do Brasil Olha só Como é que vai ficar Bem da hora também ó E aqui Você pode colocar Aqui É Ah eu já mostrei né Já mostrei Tô mostrando Rapaziada Foi mal Já mostrei Essa ideia aqui Nossa Tô viajando Mano Eu acho que foram Só essas hein Rapaziada Acho que não tem mais O que fazer não Deixa eu ver Ah Tem uma aqui mano Que Dava mano Pra ficar muito top Mas só que Ela não é Esconde colete Tá ligado Que essa blusa Aqui mano Olha só Como é que ia ficar Muito top Rapaziada Até essa daqui ó Você pega ela Tá ligado E coloca Essa calça aqui ó Essa calça aqui mano E o chapéuzinho aí Do parque 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 Olha isso daqui Meu parceiro Como é que ia ficar Muito top Olha isso Só que Ela não esconde mano Não esconde O colete Rapaziada Que pena mano Quer ver ó Ela não esconde Colete mano E ia ficar muito Da hora mano Mas se você quer Arriscar E jogar sem colete ó É uma ótima skin mano Instaplay aí pra você Deixa eu ver se dá Pra montar mais alguma Aqui Instaplay mano Deixa eu ver Eu acho que não vai ter Eu acho que não vai ter Mais o que mais Aqui não mano Deixa eu ver Deixa eu tentar montar Ah aqui ó Tem essa daqui também Você põe aqui Esse cabelo aqui E coloca aqui E coloca aqui A calça rosa Você pode ficar aí Com o tênis do carro Você pode ficar aí Com o tênis do Dunk Master Ou então aí Com esse chinelinho aqui Olha só mano Instaplay Pura hein Rapaziada Muito top mano Mas aí Eu prefiro a minha Mesmo né Que tá muito Insana Olha esse daqui mano Olha isso mano Muito top Não tem como Essa skininha Ficou muito braba 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 demais Olha isso Então rapaziada O vídeo foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Se tiver muito like Eu vou trazer aí A parte aí Montando skins Instaplay Feminina mano Então Já arrebenta no like aí Rapaziada Pra me trazer aí Montando aí A look Instaplay Feminina Então mano Deixa muito like Bastante comentário Rapaziada E é isso mano Tamo junto Demais Tamo junto Tamo junto Tamo junto É nóis Doitão